Criança esperta, danada, é sinônimo de saúde. E estes dois pequeninos são e têm um pouco disso tudo. Algo que contribui diretamente é a dedicação das mães que prezam pela alimentação saudável. Às vezes voltava o lanche porque queriam brincar. E agora eu faço o pãozinho do Batman, eu mando a banana do Superman. E isso já vira um atrativo para ele e para os amigos. O que dizer do ovo de codorna que vira um pintinho? E a maçã, decorada com chocolate, se transforma em uma joaninha. Uvas dão vida a minhocas com caras de apaixonadas, assim como essas simpáticas ameixas. A criatividade deixa tudo mais gostoso. Apesar de sempre comer comida saudável, ela rejeitava algumas coisas, por exemplo, brócolis. Essa semana passada ela me pediu para levar arvorezinhas iguais às lancheiras do amigo Ivo e da Lulu. Ela não comia e agora começou a comer exatamente por conta do lúdico. Todos os dias as lancheiras dos filhos de Virna e Lana vão assim para a escola e geralmente voltam vazias. A ideia deu tão certo que foi parar nas redes sociais. O perfil Clube da Lancheirinha no Instagram já tem mais de 2 mil seguidores, compartilhando ideias e contribuindo para uma boa alimentação infantil. Nós estamos muito felizes com esse retorno, com essa troca. Muita mãe fazendo a receita, muita mãe mandando foto de lancheira, tentando melhorar as lancheiras dos seus filhos. Isso deixa a gente muito feliz. Essa nutricionista destaca a importância de uma boa alimentação no desenvolvimento das crianças. Para que aquela criança venha a ter um desenvolvimento correto, com as vitaminas, nutrientes, que são realmente recomendados, ter um crescimento, uma função cognitiva adequada. Ela também dá dicas de como montar um cardápio bem nutritivo e equilibrado. O ideal seria aquelas refeições, aqueles lanches mais saudáveis, mais naturais possíveis e com carboidratos integrais, castanhas, oleaginosas, frutas. E sabe uma outra coisa vantajosa nisso tudo? O custo. Você acaba gastando uma determinada quantia para fazer um bolo, que você faz em forminhas de cupcake e que vai durar pelo menos 3 meses no teu congelador e só vai fazendo as combinações. Então é muito mais vantajoso. Depois que as mães colocaram a mão na massa, chegou aquele momento do teste, saber se as experiências seriam aprovadas. E nem precisou de muito tempo para ter a certeza do quanto eles gostaram. Eu como o que a mamãe faz. E é gostoso? Uhum. Quando eu faço lanche bom, eu como todo. E o que é um lanche bom? O que é um lanche bom? É fruta. Tem que comer todas as frutas, tem que comer tudo. E você come tudo? Sim. Não. Vai ficar forte, né? É.